Fugir pela porta do afacamento, as ruas estavam se movendo, o sol variado no céu de subendo, as tramas já invadiam. Fugir pela porta do meu católico, as ruas estavam seanstacando, O arco e o arco foi ao lado, a cama desfez se fornei Sentados de sede, volta do vento, até o dia que o dia que passou Eu vi a gente bem, eu vi a gente bem Eu vi a gente bem, mas eu queria vir a gente bem Eu só curtia vir a gente bem O arco e o arco foi ao seu empate, mas eu só queria ficar a parte Sorrindo distante de fora do escuro, minha lucidez dentro do nosso futuro Eu vi a gente bem, eu vi a gente bem Eu vi a gente bem, eu vi a gente bem Eu vi a gente bem, eu vi a gente bem Queria estar perto do que eu devo E ver que o retrato ganha com o que eu levo Exposto sem gosto em grandes galerias Eu vi a gente bem, eu vi a gente bem Eu vi a gente bem, mas eu queria vir a gente bem Eu só curtia vir a gente bem Seus olhos grandes são o meu Seus olhos grandes são o meu Seus olhos grandes são o meu Eu vi a gente bem Eu vi a gente bem